O articulador das relações sociais é a concepção, a representação do indivíduo fora das relações sociais. Portanto, do indivíduo como lugar sem relações, princípio e fim da percepção e da classificação do mundo, magma... O magma é um termo que o filósofo, interessante agora, o Castoriades utiliza para dar conta da forma como o mundo, o simbólico, se representa numa série de mensagens-chave, o magma é a ideologia iluminante, no fundo, é um novo magma que está completamente presente no discurso público. Perguntar-me-ão, que é uma coisa que me perguntam muitas vezes, ah, mas está a negar o indivíduo, está a negar, imediatamente, mas eu sou uma pessoa, eu penso, acho diferente aqui de outra pessoa, então está a negar o livre-arbítrio, e depois geralmente as coisas vão por aí. Não, eu não estou a negar, nem, não estou a negar o processo de indivíduo, não estou a negar que há pessoas que vão sendo constituídas como tal ao longo da sua vida. Não estou a negar aquilo a que eu chamo de coeficiente de singularidade. Ser é sempre ser diferente, não é? Ou seja, aqui há uma pessoa, é bastante diferente de mim, tem um coeficiente de singularidade, é singular, porque sendo ela, tal como eu, tal como eu, um produto social, desculpa Paulo, ela é um produto social no cruzamento de forças, de influências e constrangimentos diferentes dos meus. Porque passou por instituições, grupos, classes, forças sociais diferentes das minhas. Porque a socialização dela foi diferente da minha, no entanto, ambos somos produtos sociais. E depois isto irrita muito, quer dizer, produtos sociais. Ou seja, é imiscuir a linguagem rels da produção, neste caso, tirando a aura encantatória do indivíduo autor, do indivíduo herói, do indivíduo influencer. Ainda hoje me mandaram, um aluno meu que está a estudar precisamente as influências, me mandou algo extraordinário, por exemplo, eu vou já até falar nisso hoje, que é o estranhíssimo caso da Benedita, daquele hospital Francisco, o estranhíssimo caso da Benedita, que tem 6 anos e 60 mil seguidores nas redes sociais e, precisamente, faz parte da categoria dos mini influenciadores. O influenciador digital é uma concretização desta ideia do indivíduo, não é? Ou seja, do indivíduo autónomo, do indivíduo completamente desligado. Antes eu ia às escolas, perguntava o que é que as pessoas, o que é que os miúdos queriam ser quando fossem grandes. E na escola de Miragai, muitos anos atrás, eles responderam-me que queriam ser os miúdos, as miúdas, infelizmente mais tímidas, não me disseram nada. Os miúdos disseram que queriam ser ou dealers, portanto ou traficantes de droga, ou jogadores de futebol. Porque era o curto-circuito face à escola. E era, além do mais, mais uma vez, a ideia de que era possível, pelo talento, não é? Pela arte, por fazer da vida uma obra de arte, chegar lá. Agora é influenciadores. Todos querem ser influenciadores. Até a medita que tem seis anos, que é uma mini influenciadora. Portanto, vamos lá ver. Quando eu digo o indivíduo é o produto social, eu estou precisamente a ter intenção de retirar a linguagem encantatória, heroica, prometeica, que existe à volta da noção de indivíduo. Mas não estou a negar que há indivíduos. Não estou a negar que há pessoas. Não estou a negar que há pessoas. Não estou a negar que há processos de individuação. Estou a dizer que a crença no indivíduo original, livre, asocial, reflexivo, a livre disposição de si mesma, é isso mesmo. É uma crença. Mas é um problema, não é? Na hora do Congresso, num Congresso que acabou ontem no Porto dos Sociólogos Europeus, de formas diferentes, em diferentes sessões, se perguntou porquê que, porquê que, nessa classe social, mas isso já não faz sentido. Mas como é que estão a falar de classe social, quando alguns colegas meus apresentavam dados sobre determinismos sociais? E eu agora vou insistir, determinismos sociais. Antes tinha muita, imensa prudência em falar de determinismos sociais. Agora, de propósito, falem de determinismos sociais. E era a propósito da educação, que ainda por cima, onde eles são extremamente visíveis. Isto é, a dificuldade que as pessoas têm em utilizarem o discurso da pertença a um qualquer coletivo, de classe social. Um grupo social não tem de ser de classe, não é? Pode ser também um género. A pertença a um coletivo como forma de articulação na vida social no mundo. Uma grande diferença. Ou seja, não conseguem dar sentido às suas práticas a partir dessa idade de uma pertença coletiva. E se formos analisar um pouco mais o que tem vindo a ser, ao longo do século XX e do século XXI, este magma representacional, nós vamos encontrar, e peço imensa desculpa a todas e todos os psicólogos aqui presentes, isto não é um discurso contra a sua profissão, isto é um discurso contra a psicologização do mundo, que é uma coisa diferente, e contra a utilização, por parte dos poderes instituídos, das, vou utilizar também uma expressão hoje muito na moda, ferramentas da psicologia. Desde logo, a matriz da psicoterapia, que hoje é, digamos, é o discurso por excelência. E que vem, convém dizer e convém relembrá-lo, do século XX e das estruturas organizacionais que, dentro da empresa, começaram a utilizar a ideia de que a comunicação, a performance, a cooperação, poderiam ser a chave para a produtividade, para um bom desempenho laboral e, evidentemente, para a anulação de conflitos. Portanto, esta matriz da sua, da psicoterapia, por um lado, tem uma fortíssima ligação aos modelos gestionários e tem também uma profunda ligação aos modelos do chamado capitalismo artístico, não é? Lembremos o que foi dito a propósito da crítica artística do capitalismo, que o capitalismo tem uma crítica social à exploração, para simplificar, e tem uma crítica artística, se quisermos, o capitalismo, melhor dizendo, a crítica que se faz ao capitalismo. Há a crítica social, a crítica da exploração, nas suas várias matizes, e há a crítica artística, que é a crítica à ideia do autoritarismo, da verticalidade, dos patrões, da visibilidade do poder. E essa crítica tem sido muito bem absorvida pelo tal magma dominante. Isto é, com mais facilidade, o capitalismo diz que nós somos todos colaboradores, com mais facilidade se institui o discurso das empresas, das organizações, de que somos um grande grupo, uma grande comunidade, uma da comunicação, a transparência e o que quiserem funciona como lubrificante das relações sociais, e muito mais, dificilmente, muito acede a modificar aquilo que é estruturalmente a matriz das desigualdades sociais ou da opressão e da exploração. Portanto, a crítica artística consegue algum cabimento. Há um livro interessantíssimo para quem se interessar por estas questões da ligação entre mundo das empresas, mundo das emoções, como agora se diz, mundo das ideologias, e que é a nova boêmia de um americano que estuda aqueles trabalhadores artísticos que, sendo pobres, muito mal pagos, extremamente precários, se dizem imensamente felizes e, porque não, positivos. Como agora se é a positividade. E porquê é que eles se dizem felizes e positivos, apesar de profundamente mal pagos? Porque vivem ambientes estéticos, porque convivem com pessoas interessantes, porque não têm horários demasiado rígidos, porque têm spots fantásticos, porque vão nas loucoces até qualquer lado com o pouco dinheiro que ganham, ou seja, não têm um patrão e consideram-se eles mesmos os tais heróis que fazem da sua vida uma obra de arte, ainda que não descontem para a segurança social e que o seu salário seja uma economia e que o seu trabalho seja um bullshit job, não é? E, portanto, sem dúvida nenhuma que esta matriz da psicoterapia tem vindo a criar, e nós vemos isso também, a cultura do testemunho. Cada pessoa tem a obrigação de dar testemunho sobre todos os episódios dos mais triviais, dos mais anódinos sobre a sua vida pessoal, como se fosse uma epifania, não é? Ou a cultura do CV, que também o Zé e que o Adriano estudaram, a propósito de empreendedorismo, de estarmos constantemente a aperfeiçoar o nosso CV, mil e uma técnicas, mil e uma formas, mil e um workshops a esse respeito, ou a ideia da experiência, não é? A experiência é categoria moral. E a experiência é categoria moral porquê? Porque a experiência é o presente, é a ideia daquele presente que coloniza tudo o resto, porque a experiência é também sinal de distinção social, claro. Estou a ter uma experiência supostamente distintiva, única, seja gastronómica, sexual ou turística, e porque, além de mais, a experiência é a tal matriz de percepção do mundo, a minha experiência, claro. A minha experiência é o que vai definir a forma como eu organizo a realidade à minha volta. O discurso do testemunho e o discurso da experiência, que têm, aliás, curiosíssimas raízes na cultura punk. Anos de 70 sai o fanzine, já não é agora do nome, que diz, com três notas vais fazer o que tu quiseres, o just do it, just do it, do it yourself, or do it yourself or die. Portanto, a base mesmo do capitalismo artístico. E que, aliás, não é, é também o modo, numa conferência com muito sucesso, na nossa faculdade de todos os anos, junta centenas de pessoas a esse respeito, o do it yourself na cultura punk. Portanto, está-se mesmo a ver o cariz subversivo e crítico que a cultura punk tem nos dias de hoje. Depois, evidentemente, estas psicoterapias entram também como caráter disciplinador da representação individualista. Ou seja, a própria pessoa tem que vigiar-se a si mesmo. Tem que autodisciplinar-se. Tem que internalizar, incorporar o desvio à norma com uma inadequação dele próprio, do sujeito. Isto é, o que é que fazem hoje, boa parte, boa parte, não estou a homogeneizar, dos psicólogos ou mesmo dos psiquiatras? No caso dos psiquiatras há uma enorme redução daquilo que são os problemas graves que as pessoas têm a circuitos neuroquímicos. E, portanto, há patologização que têm uma classificação, que têm um manual, que é revisto todos os anos, umas doenças entram, outras doenças saem. Há uma sexualidade até há pouco tempo, até há algumas décadas atrás, era assim como a disforia de género. Tudo isso, como se vê, é tudo menos ciência e medicina pura. Está completamente atravessado por relações de poder. Mas, na verdade, cada vez mais existe esta ideia de que a culpa é, ou dos circuitos neuroquímicos, ou a culpa é do próprio indivíduo que, por qualquer razão, falhou. Por qualquer razão, falhou. E, portanto, quando nós, meu Deus, que distância em relação, que distância em relação ao Freud, ou que distância em relação ao Mark Kiusa, quando eles nos mostravam que, na verdade, os problemas psíquicos, para simplificar, resultavam da internalização da proibição do desejo, ou da proibição como lei social. Ou quando o Mark Kiusa fala da civilização como repressão do prazer sexual, como o prazer cada vez mais diferido, na medida em que é sublimado por práticas consumistas, o que ele chama, de uma forma algo essencialista, falsas necessidades. Quando eu falo disso hoje aos meus estudantes, no prazer diferido, ou na repressão da sexualidade, naquilo que o Mark Kiusa chamava, a repressão do que deveria ser o princípio do prazer, vem, obviamente, de Freud também, de uma sexualidade polimórfica, um dos meus amigos que eu inibito, e acham que é um discurso um bocado todo. A verdade é essa. De tal maneira, existe uma continuidade com visões, hoje, tão estereotipadas sobre, por um lado, porque acham que não há qualquer repressão sexual, e por outro lado, porque acham que as duas ordens são completamente desligadas. A ordem do social e a ordem do desejo. A ordem daquilo que é interno e a ordem daquilo que é constrangimento. Dificilmente conseguem estabelecer essa relação. Quando, na verdade, importaria que a doença, os problemas, permitissem questionar a própria ordem social. Que fosse ali aquela fissura entre a ordem e a desordem, como o Foucault tanto quis explorar e que tem, por isso mesmo, um caminho tão fértil. Porque a desordem é um questionamento da ordem. Aliás, já dizia o Ador, na certa altura, que uma pessoa curada, segundo este ponto de vista, é uma pessoa insana. Porque ela está curada dentro de uma sociedade doente que a curou. Isso é que é verdadeiramente insano. Assim como é insano, digamos, deixar de questionar a ordem em que se vive. Portanto, a loucura, dizem estes autores, são psicanalistas, estão a ver, estou a citar psicanalistas, isto não é uma questão corporativa, psicanalistas brasileiros. O Vladimir Safatlo, o Nelson da Silva Júnior e o Cristian Duncker, dizem eles, a loucura não se encontra numa pessoa, mas sim num sistema de relações, claro, sem dúvida nenhuma. E o grande avanço da tropa psi, em junção com o mundo artístico e com o mundo das empresas, têm sido a de considerar cada vez mais a depressão e, em particular, os transtornos de tipo esquizofrénico, como depressões individualizadas, que apenas dizem respeito ao que mais interior existe e, portanto, retiram do nosso sofrimento a consciência da violência social, pacificando assim o potencial de conflito. Aquilo que eu tinha dito há pouco do Marquise, esta nova gramática social do sofrimento, o curado, diz Adorno, invertendo os termos, quer dizer, o curado verso a totalidade insana. Onde é que nós, qual é a perspectiva que nós vamos adotar? E diz-nos também, esta socióloga que fala em Eva Hughes, que fala da psicologização das relações de trabalho, do capitalismo emocional, toda esta engenharia motivacional, o design psicológico, segundo o qual a empresa, a linguagem da empresa deve estar na mente e no coração das pessoas, tal como aqueles jovens precários, artísticos que adoram, adoram. Agora estou a puxar, evidentemente, demasiado ao meu argumento, mas que se sentem felizes e positivos, apesar de serem mal pagos e precários. E, portanto, vem aí a subjetividade do Usavan, da qual se alimentam os bufões, que é o Bolsonaro, em falar de analisar, portanto, e do que o Trump é um dos maiores heraldos. És o culpado do teu próprio fracasso e, evidentemente, isso leva a um profundo... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto